Canta que tua voz ardente moça faz com que eu ouça Faz com que eu sinta meiguice das palavras que a vida não me disse Para te ouvir melhor abro as janelas e fico a sós com tua voz Sonhando que a noite está cantando pelos lábios de fogo das estrelas Canta boca febril que não conheço e nunca me falaste que me desisto Aves estranhas e garras de veludo Em toa para mim uma canção sem fim Canta que ao teu canto eu vejo Vem tudo a quietude atrás do insatisfeito descer Canta lá do ouvido é um beijo para tua linda avó Canta lá do ouvido é um beijo para tua linda avó Canta lá do ouvido é um beijo para tua linda avó Canta lá do ouvido é um beijo para tua linda avó Canta lá do ouvido é um beijo para tua linda avó Canta lá do ouvido é um beijo para tua linda avó Canta lá do ouvido é um beijo para tua linda avó Canta lá do ouvido é um beijo para tua linda avó